Eu tava dormindo Tangoma me chamou Eu tava dormindo Tangoma me chamou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Tava dormindo Tangoma me chamou Eu tava dormindo Tangoma me chamou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Tava dormindo Tangoma me chamou Eu tava dormindo Tangoma me chamou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Tava dormindo Tangoma me chamou Tava dormindo Tangoma me chamou Disse, levanta povo Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Disse, levanta povo Cativeiro, acabou Disse, levanta povo 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 Disse, levanta povo